E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Estante Jumps, velho. Eu quero ir de Akuma, o pessoal realmente me falou que Akuma pra fazer estantes é melhor. Estamos num mapa de estantes antes de começar o salve pro Nudo, pro Skullos, pro Isaac, pro Ajar, pro Caio Luiz... Ih, caralho, pro Mr. Dinamite e perdi os outros dois, perdão gente, meu Deus do céu, o negócio cortou muito rápido. O cara tava ali falando comigo, Patife, hashtag é o mito, pois é pessoal, hashtag sou o mito, assim como você também pode ser. Vocês tão vendo, eu tô mandando um benzão nos mapas recentemente, tudo isso porque eu coloquei a hashtag sou o mito lá no meu Twitter e no meu Facebook, no meu Instagram, em todas as redes sociais. Eu tô colocando a hashtag sou o mito e vamos lá, vamos fazer aquele jump, ai, do primeiro instante, ah, não, maldito, sabe o que eu falei, cara? Um outro cara ali foi e me tirou da pista, mancada, errada, enfim, se você gostar do mapa de estantes, como sempre, o link estará aí na descrição, pessoal. Pois é, antigamente eu esquecia muito, hoje em dia eu não esqueço mais nenhum, né, velho? Eu tô precisando esquecer alguns aí pra manter a minha, a minha, o meu jeito, Patife, de ser. Ai, meu Deus, oh, mano, esse salto aqui não é pra ser difícil, Patife, se concentra. Não, pessoal, calma, eu não estou me concentrando, esse salto aqui é para ser fácil, certo? Então vamos fazer assim, ó. Boa, garoto! Estourei no norte. Estourei! Ah, não estourei não. Caraca, velho, que treta esse bagulho, mano. Vamos lá. Mano, é um mapa só de estante, só de rampinha. Ele é curtinho, tá, pessoal? Se você manjar das motos, sai com o louco aí, você passa rapidão dele. Mas se você não manjar assim como eu, você vai ficar preso em várias etapas, né? Então, mas vamos lá, a gente vai conseguir, vamos andar bem aqui, pera. Ah, caceta! Mano, não estou conseguindo fazer um salto fácil, mano. Fácil, fácil, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas também está até que bem, vai. Está todo mundo ferrado aqui mesmo. Oh, meu Deus! Eu estou indo muito... Tem hora que eu estou indo muito devagar, tem hora que eu estou indo muito rápido, velho. Eu queria, na verdade, tentar, de algum jeito, evitar a necessidade de fazer aqui alguns saltos. Aê, garoto, agora foi, vai. Boa, Lec. Agora eu consegui. Aê! Ih, tem que passar por dentro mesmo. Ih, caramba, tem muita gente, mano. Caraca! Boa, mas foi, ó. Fomos, 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 fomos. Beleza. Nossa, que difícil, cara! Meu Deus, olha aquilo ali, velho. Que treta! Puta, eu tenho que passar no busão de novo, mano. Que porre. Olha a galera se matando. Vai, vamos lá, vamos lá. Um de cada vez. Um de cada vez, gente. Calma. Moço, desce. Ô, motorista! Eu quero descer do ônibus, motorista! Ô, motor! Ô, motor! Eu quero descer, motor! Gente, um de cada vez, gente. Calma aí. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Eita! Que da hora, velho. Sai, moço! Sai, moço! Morri. Que bosta, velho. Todo mundo morrendo ali no bagulho, velho. Meu Deus. Sai, cara! Deixa eu ir. Beleza, foi. Bom, agora vamos com calma mirar aqui, ó. Beleza. Tem um aqui embaixo, não é à toa, né? É pra cair. Agora vamos pro próximo salto aqui, ó. Ih, rapaz! Não, precisa saltar. Eita, nós. E agora eu não vou ter velocidade pra fazer isso. E pior que eu não vou conseguir voltar, não. Pera aí. Tem que cair no container. Olha o outro, olha o outro ali, travando. Tá. Beleza. Agora eu tenho que cair no container branco. Aí posicionar bem. Certo? E agora vai que vai, moleque. Vai que vai, moleque, meu. Ah! Ah! Consegui, Lec! Ih, garoto! Me tem! Me tem, me tem! Hahaha! Beleza, velho. Deixa eu posicionar bem aqui. E dar aquela inclinadinha boa, Lec. Nossa senhora! Patife mitoso! Mitoso pra caramba! Moleque! Você, mano, já tô merecendo seu joinha, seu favorito. Só porque eu passei daquela parte dificílima ali, né? Puta merda, caí bem errado aqui. Eu não vou nem me gabar muito, porque agora pra alguém me passar aqui é dois palitos, né, mano? Vai, bora. Ai, cacete! Errei. Errou! Mas tudo bem, vamos lá. Volta. Respira. Conta até 10. Acelera. Vai! Ai! Não vai, mano. Que cacete! Calma de novo. Deixa eu ir com mais calma, que eu tô indo muito na pressa, né? Beleza, garoto. Agora é só posicionar bem aqui na pontinha, certo? Dá aquela acelerada aqui, lá no banquinho, boa, Lec! Mano, tamo ounando o bagulho, tamo ounando. Nossa, que salto, moleque. Olha, sou muito motociclista, rapaz. Vocês me respeitam. Meu Deus. Deixa eu pular pra esse outro prédio aqui do lado. Aqui, pelo jeito, não precisa ter muita pressa. Aqui precisa dar uma acelerada. Beleza, mano. Agora pra cá. Ah, vacilei, vacilei, velho. Vacilei, bonito. Mas tudo bem. A gente se prepara um pouquinho, dá uma viradinha pra um lado, uma pro outro. Acelera aqui, dá aquela inclinadinha na Kuma. E salto fácil. Nossa. Me estourei de cara ali na parede. Mano, tamo mitando, molecado. O bagulho tá louco. Eita, aqui vai ser aquelas etapas difíceis de novo, né? Cara, o negócio é aquilo, né? Bater uma dificuldade é só ter calma, respirar, pensar bem o que pode ser. Analisar a situação, tá ligado? E aí, ó. Sem pressa, a gente tá aí liderando bonitamente a pista. Tudo bem que agora eu vacilei e caí. Mas tudo bem. Então, muito bem, velho. Não dá pra reclamar, vai. Não dá pra reclamar do meu desempenho dessa pista, jovem. Ah, consegui. Boa, garoto. Agora o próximo tá embaixo, parece? Acho que sim, eu preciso dropar aqui. É. Ah, ou não, não, não. É no prédio do lado. Tá, saquei. Precisa achar um jeito de subir nesse prédio do lado aí, na base do salto louco. Ah, o negócio já me posicionou. Eita, tem alguém se aproximando de mim, velho. Caraca, velho. Já era a minha primeira colocação, meu. Opa, não. Consegui. Beleza. Nossa, garoto. Oh, estamos andando muito bem, velho. Só tenho isso a dizer. Agora eu preciso descer daqui. Peraí. Tem uns... Tem uns banquinhos de areia por aqui. Beleza. Ah, mas calma aí. Que anda... Ué, tá pra cima o próximo checkpoint. Cadê a próxima criança? Ah, tá ali, ó. Tá, já saquei já, né? Vocês viram que eu vou ter que pegar um pouco de velocidade, passar na rampa e me jogar ali em cima, né? Nossa, mas que ponto corre pra spawnar, hein, velho. Meu Deus. Vamos lá. Vamos tentar pegar uma velocidade ilegal até lá. Eu vou tentar chegar já rasgando, dar aquela inclinada cabulosa. E... Consegui. Boa. Estabaquei na parede, mas tá valendo. Manda um beijão. Vamos continuando por aqui. Faltam apenas dois checkpoints. Mais jovens. E a gente rumo à vitória nesse bagulho. Vamos lá. Pless. Consegui. Caraca, o salto aqui foi difícil de fazer, mano. Ah, é nóis. É nóis. Só mais um checkpoint e ela ia bandeirada. Ia bandeirada. O checkpoint tá aqui, ó. Facião. Só facião. Ó, o Nuddle pediu um salve de novo porque ele quer mostrar pra mãe dele aí. O salve aí, Nuddle. No vídeo aí você pode mostrar pra sua mãe. Mãe? Quem é a mãe do Nuddle? O Cup Nuddle? É, o miojo. É o miojo, né? Mãe do Nuddle. Eita, nóis. Ué, peraí, meu. Me perdi. Que isso? Que que é isso, cara? Cadê esse checkpoint final, mano? Peraí, tô dando a... Ah, aqui, ó. Achei, achei, achei. Achei, achei, achei. Cara, uma dessas janelas aqui é bugada, né? Mas não, não precisa nem da janela bugada, não. Eu errei o salto. Eu errei. Eu errei. A culpa foi em mim ter um cara se aproximando muito freneticamente, velho, mano. Muito freneticamente o cara tá se aproximando. Mais um salto aqui. Eu vou cair aqui agora e finalizar. Ai, ai, ai. Que sorte da porra, hein? Me estamos na pista. Estamos em primeiro, depois aí de quase 10 minutos correndo. O pagamento vai beirar ali os 12, 15 mil, eu acho, né? Apesar de que foram só 15 checkpoints, mas a pista demorou bastante. Então é isso mesmo, ó. 13.800, pessoal. E é o seguinte, se você gostou, não esquece de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um abraço do Patife e até a próxima. E valeu! Valeu!